É a moda do verão, chega de bota-bota, chega de brinda A moda agora é fazer o tchucu-tchucu Acorda o mundo dançando Alguém, 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 bora, bora Saquinha Sul de Parejão, menino Ei, cavaleiro Ei, na minha mão do sozeiro Tchucu, 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 tchucu Com a bundinha empinadinha os caras ficam malucos Tchucu, 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 tchucu Olha que ele na linha vai fazer o tchucu Tchucu, 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 tchucu Com a bundinha empinadinha os caras ficam malucos Tchucu, 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 tchucu Ratata, vou te pegar Eu vou te agarrar e vou lamber seu corpo todo Tum, 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 meu coração Bate forte, acelera a direita, tô ficando Bala ou esquerda, vai na frente, direita na cabeça Desça, desça, desça Desça a máscara de safadinha, entre na bundinha e mexa Mexa, mexa, mexa A mão esquerda, vai na frente e a direita na cabeça Desça, você tem certeza Desça a máscara de safadinha, entre na bundinha e mexa Mexa, mexa, mexa A nova dança do véu, todo mundo vai fazer E tô tô no paredão e agora eu mostro pra você Ei, novinha, mas com você Tchucu, 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 tchucu Com a bundinha empinadinha os caras ficam malucos Tchucu, 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 tchucu Aumenta, aumenta, aumenta que é pra cá Você quer o surdo e o paredão, vai? Tchucu, 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 tchucu É mais um do que mais Olha aqui, ei, novinha, vamos fazer Tchucu, 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 tchucu Com a bundinha empinadinha os caras ficam malucos Tchucu, 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 tchucu Vai na novinha, gostosinha, bonitinha Vamos fazer o tchucu, 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 tchucu Com a bundinha empinadinha os caras ficam malucos Para, cavaleira, ratata, vou te pegar Eu vou te agarrar e vou lamber seu corpo todo Tum, 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 meu coração Bate forte, acelerado, charapinho na badeira A mão esquerda vai na frente, a direita na cabeça Vai, desça, desça Me faz cara de safadinha, empina a bundinha e fecha Deixa, deixa, deixa A mão esquerda vai na frente, a direita na cabeça Desça, 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 desça Faz cara de safadinha, empina a bundinha e mexa Mexa, 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 mexa A nova dança do verão, todo mundo vai fazer Ficou todo o paredão e agora eu mostro pra você Ei, novinha, vamos fazer o tchucu, 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 tchucu Com a bundinha empinadinha os caras ficam malucos Tchucu, tchucu Vai na novinha, novinha, novinha Vamos fazer o tchucu, tchucu, tchucu Com a bundinha empinadinha os caras ficam malucos Tchucu, tchucu, tchucu Vai mamãe, vai na que vem Novinha, novinha, novinha Fazendo tchucu, 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 tchucu Uma bundinha empinadinha os caras ficam malucos Vai, com as tosas finas daquele jeito, vai Não vinha, não vinha, não vinha Vamos fazer o chum, 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 chum Uma bundinha empinadinha e os caras ficam malucos Chum, 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 chum Aumenta, aumenta, vai, 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 vai Sucesso longo da cabalha Tá pipocado no bracinho Nós vimos aí que agitação é essa, a professora Luciana, hein? Pois é, boa noite pra todos Chega mais perto, meninas Essa faz parte da nossa aula de Zumba, né? Mas com charme, né? Também pra melhorar também a autoestima, né? Muitas pessoas têm falado muitas das vezes Você que tá assistindo, não importa a idade que você tem Ai, mas eu não sei dançar Ai, mas eu não sei Ai, mas eu não tenho mais idade pra isso Idade é apenas número E isso faz parte das nossas aulas Isso daqui é um pouquinho da turminha que faz aulas comigo E faz parte, né? É uma das alunas que já fazem parte, né? Das aulas E tem alunas de 12 anos Até 89 anos, né? Que é a dona Maria Se tiver assistindo Peraí, peraí Essa professora Luciana, você vê Ela engeltou a primeira marcha, a segunda, a terceira E acelera, né? Esse é o pique da sua dança Você vive isso aí, 24 horas? Eu amo Na verdade, eu comecei há pouco tempo, né? Eu costumo falar pras pessoas, né? Nunca é tarde, né? Pra ser feliz Porque eu comecei Tô com 42 anos Comecei a dançar Vai fazer dois anos Estou sendo professora um pouquinho mais de um ano Né? E na verdade, assim Muitas das pessoas que têm me procurado Estão se privando muito Porque estão se prendendo muito a idades As problemas Né? E estão vivendo em depressão E a dança, gente A dança é maravilha Que a dança Ela cura toda a tristeza Né? Todo aquele problema de depressão Peraí, então você está dizendo Que se recebe as meninadas lá O pessoal também Que assim Dá o preocupadinho Começa as suas aulas Bom, um pouquinho que nós vimos aqui Você não deixa ninguém Ninguém pra baixo, né? Não deixo Não deixo Porque o meu objetivo O meu propósito Não é apenas assim Ensinar coreografia É Ou dar aula de dança E ter essa agitação Com as alunas, né? Durante a aula O meu trabalho com elas É até além Fora das aulas Falando em elas Quem está aqui com você? Mostra as meninas É Bora, meninas Olha essa daqui Vem cá É Nossa amiga Day Qual o nome? Daiane É a Daiane Ela é Eu brinquei com ela Que vem de branco Todo mundo de É a mineirinha do grupo É a novinha É a mineirinha Ah, a mineirinha? Goiana 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 É a cidadezinha mineiro É Oi, o Elisor Tá certo É Goiana E como que é Fazer essa dança Com essa Que eu já vi que é Ela é arrepiar Essa menina Ela é ligada no 12 Então, hein Mas você está seguindo, né? Estou Eita Chego lá Se eu chegar Um pouquinho no nível dela Está ótimo Quem mais está aí, professora? Mostra aí Xerri Essa daqui Essa aqui É a ditadora De todas as aulas, né? Ah, eu sou a Xerri Sou mineira Eu sou mineira Ela é de Goiânia Você é mineira? Sou Mas mineira Essa mineira Não come pelas bordas, não Que já chega e deve Vai, lógico que não Já chega Arrebentando, né? Dançando há quanto tempo, mineira? Ela vai fazer um ano Mas com a professora Uns quatro meses Desde quando ela Pouco local Que local? Elas são minhas alunas Do ginásio do Liberate Ah, né? Então, peraí A professora Fala Liberate Dá aula, então Com a Secretaria de Esportes Sim, a Secretaria de Esportes, né? Eu entrei agora como estagiária Né? Eles começaram a ver meu trabalho Me chamaram, né? Eu entrei na Faculdade de Educação Física Já estou no terceiro semestre E comecei a fazer Essas aulas, né? E por todo Osasco Tem muitos locais que eu dou aula O Parque Clóvis Assaf Que é no Cidade das Flores Né? O Departamento de Esporte E a Escola Maria Tarsila Também está Então, peraí Você começou a fazer o trabalho Voluntário Na verdade Foi um ano voluntário E quando eu comecei Na verdade Eu era apenas uma aluna Né? Ou seja Eu fazia todas essas aulas Da Prefeitura Que tinha Com os professores Eu não estava nem na Faculdade De Educação Física Não tinha feito nem curso De Estrutora de Zumba Porém Eu só malhava pra mim Era aquela pessoa Que me sentia bem Com todas as aulas Enfim E aí o contrato De alguns professores Começaram a vencer E as meninas Que mal me conheciam Que eu fazia aula com elas Né? De Dança do Ventre Elas começaram a Me chamaram Bem que você poderia Dar aula pra gente De ginástica E me gerou Aquele certo receio Porque eu sabia Treinar pra mim Eu sabia fazer as coisas Pra mim E a partir do momento Que eu comecei a dar aula Pra essas meninas Lá da quadra do Caique Lá na Travessa Da Avenida Internacional A partir dali Começaram a me chamar Pra vários locais A partir desse trabalho Voluntário Que eu não estava Nem na Faculdade De Educação Física Não tinha nem feito O curso de Estrutora de Zumba E aí os outros locais Começaram a me chamar Foi o pontapé Não é isso? Foi, foi Pra gerar esse furacão Vem cá Fala isso então Pra mim Essa quem é? Escilza Como? Escilza Escilza? Isso Eu sou capixaba Opa Mas você está Não tem unidade Aquela mistura danada Nós estamos com o Brasil Todo aqui Não é não? É capixaba Oxe E como que chegou A conhecer a professora? Eu já fazia aula No José Liberati Com outros professores Aí quando surgiu Aí quando surgiu A oportunidade De a professora Vim dar aula pra gente A gente abraçou Com tudo Porque ela é ótima A gente adora As aulas dela Falou que ela é ótima Mas também Pra seguir o ritmo dela Também tem que ser ótima Não é não? A gente tenta né? Oh Tem duas loiras Aqui atrás O pessoal Hoje está terrível O negócio aqui Viu? É Olha aí Professora Oi Não é fácil não né? Não é Meu nome é Amanda E a professora É especial Adoro as aulas dela É Amanda Ela é maravilhosa E a Amanda Mandando tudo A ver Brincadeira Quanto tempo Tensando? Faz pouco tempo Com ela Faz pouco tempo Mas eu sempre faço Sempre fiz zumba Mas com ela É a primeira vez Agora que eu comecei Opa Ah mas é especial Adorei Ela começou a gostar Já fez Até pediu a camiseta Das divas Olha aí É mesmo Esse negócio da divas Aqui Divas sem limite O que é isso professora? Na verdade Com esses trabalhos Voluntários O que eu comecei A observar O meu trabalho É muito voltado Para as mulheres O que eu tenho Observado hoje em dia São muitas mulheres Que estão em depressão Ou estão com autoestima Muito baixa E eu dando Essas aulas Eu comecei a observar Que não é questão Das alunas Não saberem Se movimentar Ah professora Não sei dançar São pessoas Que estão se travando No seu eu Né E isso começou A gerar no meu coração Uma vontade tremenda De ajudar Até porque Foi a área Que eu mais sofri Na minha vida Foram anos Eu digo Que eu sempre falo Para minhas alunas Eu tenho 42 anos Mas eu estou vivendo Há quase 4 anos Foram anos Da minha vida Que Por causa Desse Travar Esse lado Mulher Então por isso Que assim Eu dou aula Para elas De zumba Eu falo Para elas Não é vulgarizar Não é Chamar feminilidade Né Dou aula de ginástica Para elas Para trabalhar A parte muscular Também com a dança Mas tudo com essa questão Mas tudo com essa questão Da feminilidade Do charme Então você mistura Não só o prazer Da dança Mas a atividade física Digamos assim Sim, com certeza Porque a gente Começa a trabalhar Trabalhar o corpo Da mulher E na faculdade Eu já comecei A aprender Muito mais Né E aí uma das coisas Que eu aprendi Que nós mulheres A partir dos 25 anos Nós precisamos Trabalhar essa parte muscular Porque nós vamos Perdendo essa questão Do colágeno ao ano E aí eu falei Ah, eu preciso De uma forma Para trabalhar A parte muscular dela Mas sem aquela Contagem chata De academia De 1 a 10 E eu comecei A colocar isso na dança Então elas trabalham A parte muscular Elas podem estar ali Com as perninhas doloridas Mas elas estão ali Porque estão envolvidas Com a música Perninhas doloridas E sorridentes Né Olha aqui Brincou, né Dá aquele sorriso só, pessoal Muito prazer Qual é o seu nome? Prazer, Sandra Sandra, dançando há quanto tempo? A Zumba já faz 4 anos Mas com a professora Faz pouco tempo Mas o sorrisão A Sandra não Mas essas danças com ginástica Você não fica com a cara feia não? Com as dores? Não, imagina Nem pode Oxe Imagina Sem tristeza É Mas me diz Essa dança Para você Você está dançando Há algum tempo Mas qual o efeito Assim A evolução do corpo Você Quando você começou A dançar Para chegar a esse ponto É bom para a alma Para a mente Para tudo Para a autoestima Isso que a professora falou De autoestima Tem a ver? Quem estiver triste em casa Vai zumbar Zumbar Aliás, professora Não é hora de zumbar um pouco, professora? Vamos zumbar, então? Vamos zumbar É agora Vamos se mexer Se movimentar E levanta você também Que está se prendendo Vamos se mexer com a gente um pouquinho Quem está lá na central hoje Amanda e a Vicky Amanda Amanda está aqui na coisa Regiane Vicky Solta a zumba Para nós Vamos lá Agora Olha lá Vamos lá Vamos lá A E aí E aí E aí Oi, a shake, body Oi, a move, body Make you ring, alarm Oi, a shake, body Dem girls, you feel me now Cause I get the money, then they feel me now Back then, they do me anyhow I don't get the money, they wanna get down Música 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 Música